Música Deixei a vida que levava quando a conheci E hoje no altar ela está linda para mim E quando o padre perguntar Eu vou dizer que é sim Ela é a mulher da minha vida É sim, ela é minha lady, minha bandida Já não estou solteiro, hoje casei-me com ela E para o motel vou levá-la Já não estou solteiro, hoje casei-me com ela Fazer neném à luz da vela Já não estou solteiro, hoje casei-me com ela E para o motel vou levá-la Já não estou solteiro, hoje casei-me com ela Fazer neném à luz da vela Deixei o mundo de ilusões e aprendi Que esta mulher foi feita para mim E quando o padre perguntar Eu vou dizer que é sim Ela é a mulher da minha vida É sim, ela é minha lady, minha bandida A chamar uma mulher da minhaadt Já não estou solteiro, hoje casei-me com ela E para o motel vou levá-la Já não estou solteiro, hoje casei-me com ela Fazer neném à luz da vela Já não estou solteiro, hoje casei-me com ela E para o motel vou levá-la Já não estou solteiro, hoje casei-me com ela Fazer neném à luz da vela E já não estou solteiro Hoje casei-me com ela E já não estou solteiro Hoje casei-me com ela Já não estou solteiro Hoje casei-me com ela E para o motel eu vou levá-la Já não estou solteiro Hoje casei-me com ela Fazer neném à luz da vela Já não estou solteiro Hoje casei-me com ela E para o motel eu vou levá-la Já não estou solteiro Hoje casei-me com ela As ilhas milhões de falas